Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje mais um dos nossos vídeos em especial ao dia das mães. Eu já te ensinei aqui um bolo em formato de flor, um bolo de cural que é a minha memória de infância, um bolo em formato de coração para você presentear a sua mãe e hoje nós vamos preparar um pãozinho ninho de abelha que é muito fácil de fazer, remete à infância também e é em homenagem a todas as mamães. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então aqui, para começar, preparando essa massa que ela fica deliciosa, muito fofinha e parece realmente um ninho de abelha. Fica deliciosa. Então vem comigo aqui para a bacia. Então aqui vou colocar 500 ml de leite. O leite aqui está levemente morninho. Não pode ser o leite muito quente, senão você vai matar o seu fermento, tá? Tem que ser o leite levemente morninho. Coloquei aqui na bacia 500 ml. Agora nós vamos colocar aqui 3 ovos. Meia xícara de açúcar. 10 gramas de fermento para pão. 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. Aqui estou usando margarina com sal. Vou misturar. E agora aqui nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Aqui tem 4 xícaras e meia de farinha de trigo. E eu sei que você vai me perguntar o peso. Eu pesei ela para você. Tem 650 gramas de farinha de trigo. Ou se você for medir por xícara, as minhas medidas de xícara são de 240 ml, tá? Então coloquei um pouquinho da farinha de trigo. E só nesse momento agora nós vamos acrescentar o sal. Aqui eu tenho cerca de uma colher de café de sal. E agora eu vou acrescentando a farinha de trigo aqui aos poucos. Sovando muito bem essa massa. Depois nós vamos transferir ela para a bancada. E eu vou sovar ela por aproximadamente 10 minutos. Só ir misturando. Vou colocando a farinha de trigo aqui aos poucos. E eu vou deixar um pouquinho da farinha reservada. Pode ser que em alguns lugares, algumas marcas de farinha, você precise de um pouco mais. Ou um pouco menos de farinha. Então só ir misturando. Misturei aqui os 650 gramas de farinha. E agora sim nós vamos acrescentar os 350 gramas restantes. Então você vai ver na descrição do vídeo cerca de um quilo de farinha de trigo. Mas não é para colocar toda de uma vez, tá? Então coloca 650 gramas na primeira parte. E os outros 350 você vai acrescentando aqui aos poucos. Agora eu vou transferir essa massa para a bancada. E agora a gente vai sovar ela por 10 minutos. Enquanto eu vou colocar toda a farinha de trigo aqui, vou sovar essa massa. Já aproveita para me contar de onde você está assistindo esse vídeo. Já clica aqui no like, porque se deixar lá para o final você vai esquecer. Você não paga nada para clicar aqui no like. E é muito importante para o meu trabalho. Com o seu like, nossa receita vai ser vista por cada vez mais pessoas. E você nos ajuda a espalhar essas receitas deliciosas para todo mundo, combinado? Então já clica aqui no like. Se está chegando por aqui agora, já se inscreve do lado. O botão também não paga nada. Todos os dias você vai receber receitas deliciosas. Vou terminar de sovar aqui e eu já te mostro o ponto dessa massa. Então aqui eu sovei nossa massa por cerca de 10 minutos. Vem aqui, dá uma olhada como ela ficou. Coloquei toda a farinha de trigo. Está bem macia, gente. Olha que linda que ficou essa massa. Você pode usar ela para fazer pão caseiro, lua de mel. Então uma massa bem maleada. Vou pegar nossa bacia. Vou pôr a massa aqui. E vou deixar ela descansar em torno de 30 minutos. Ou até que ela dobre de volume aqui e eu já volto. Nossa massa já cresceu bastante. E agora nós vamos fazer uma pastinha para passar no meio da massa, que é bem fácil. Então aqui eu tenho 200 gramas de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. Gente, é muito importante que esteja em temperatura ambiente. Uma xícara de açúcar refinado. E eu vou colocar aqui um pouquinho de canela em pó. A canela é a gosto. Tem cerca de meia colher de sopa aqui. E agora é só misturar. Pasta pronta. Agora nós vamos abrir a massa e você vai ver como ela cresceu bastante. Passados aqui de 40 a 50 minutos, nossa massa já cresceu bastante. Então vem aqui para a bacia e olha como essa massa cresceu. Gente, que coisa mais linda que ela ficou. Olha isso. Lembrando que você pode fazer rosca doce, pode fazer pãozinho lua de mel. Pode fazer aqui também, gente, recheado com presunto e queijo. Pode rechear com queijo e guiabada. Você pode colocar o recheio que você quiser nessa massa. Ela fica maravilhosa. Se quiser fazer ela salgada, você vai diminuir metade da quantidade de açúcar. E aumentar metade da quantidade de sal. Deu para entender? É bem fácil. Então vem aqui para a bacia. Olha que massa linda. Vou retirar ela daqui. Gente, olha que bonita que ela ficou. Vou colocar um pouquinho de farinha na bancada. Vou retirar essa massa. E agora, gente, nós vamos polvilhar a farinha aqui na bancada inteira. Desse jeito mesmo, tá? E nós vamos abrir toda essa massa aqui. Vou acertar ela aqui. E agora, olha só, com cuidado, nós vamos abrindo essa massa. Esticar bem ela. Olha que bonita. Por isso é importante enfarinhar bem a bancada. Se faltar a farinha, coloca um pouquinho nas laterais. E vem abrindo. Abri aqui toda a nossa massa. Você viu como ela estica, fica toda linda? Agora, dá uma olhada aqui. Nós vamos espalhar a pasta que nós fizemos com a manteiga. Vou colocando aos poucos. E com o auxílio da colher, nós vamos espalhar ao redor da massa toda. Passei aqui a nossa pasta de manteiga com açúcar e canela por toda a massa. Agora, vem pra cá. Que eu vou te mostrar como nós vamos enrolar o nosso pão. Então, eu vou com muito cuidado enrolar ela toda aqui como se fosse um rocambole. Então, vai dando uma apertadinha. Vai fazendo as dobras com muito cuidado, porque ela fica bem grande. Então, vai virando aos poucos, desse jeito aqui. Com paciência. E essa massa fica muito macia, muito cheirosa, muito maleável. Então, só ir enrolando. E agora, aqui pra cortar, é bem fácil, tá? Então, vou cortar aqui, mais ou menos, ao meio. E agora, gente, ó, só vir marcando aqui. Cerca de dois em dois dedos. Vou fazer assim, do outro lado também. Olha só, vem marcando aqui, pra gente cortar. Então, agora, só cortar. E eu tenho uma forma aqui, ela está untada com desmoldante. Vou colocar toda a massa aqui na forma, e eu já volto. Então, eu vou retirar aqui, com cuidado. E vou colocar aqui na forma, desse jeito aqui. Então, aqui, os nossos ninhos de abelha já ficaram prontos. Vou deixar essa massa descansar por mais cerca de 20 a 30 minutinhos. Você vai notar que ela cresce bastante. Você pode colocar no tamanho de forma que você quiser. Não vou tampar agora, eu vou levar pra crescer. Daqui a pouco, eu volto e te mostro como eles cresceram. E a gente vai levar pra assar. Tá gostando desse vídeo? Então, já clica aqui no like. Você não paga nada. E é muito importante pro meu trabalho. Então, me deixa saber que você tá gostando desse vídeo. Só clicando aqui no like. Quero ver o seu comentário aqui. Fica aí, que eu já volto. Nossa massa, depois de 30 minutos, ficou desse jeito. Cresceu bastante. Agora, eu vou levar pra assar. Meu forno já tá pré-aquecido. Vou assar em 200 graus o meu forno. Por uns 35 minutinhos. Ou até que ela comece a ficar levemente douradinha. E eu já volto. Acabei de retirar o nosso ninho de abelha do forno. Ele tá bem quentinho. E agora, eu vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado toda por cima do nosso pão. E o cheirinho aqui em casa tá delicioso. Dá uma olhada nessa delícia que vai ficar com o leite condensado agora. E o cheirinho aqui em casa tá delicioso. Coloquei coco ralado por cima e leite condensado no nosso pãozinho. Agora, eu vou soltar um aqui pra você ver como ele fica desmanchando. Muito fofinho, gente. Olha isso aqui. Ele tá bem quentinho ainda. Vou tentar mostrar de pertinho. Olha isso aqui, gente. A massa desmanchando por conta da manteiga. E olha que lindo que ele ficou fofinho, molhadinho. Faz aí. Depois você me conta o que você achou dessa delícia. Combinado? Se você já gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o seu like, que é muito importante pra ajudar o meu trabalho. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!